Low-code e no-code. Esses dois termos fazem referência a uma tendência que está crescendo a cada dia e conquistando alguns programadores ao mesmo tempo que assusta muitos outros. Tem aqueles que veem o low-code como o futuro da programação, mas tem também aqueles que associam a prática como uma forma de roubar todo o brilho de um programador, uma vez que plataformas no-code, qualquer pessoa, mesmo que não saiba programar, consegue desenvolver sistemas do zero. E olha só o que eu preparei pra você nesse vídeo. Nós vamos falar a respeito do seguinte. O que é no-code? O que é low-code? Qual a diferença entre no-code, low-code e programação? No-code e low-code requer conhecimento de linguagens de programação? Existe programador low-code ou no-code? Quais são as plataformas low-code e no-code que existem no mercado? E existe alguma gratuita? Dá pra ganhar dinheiro sendo programador e trabalhando com plataformas no-code ou plataformas low-code? Então aperta o cinto aí, guerreiro, que a nossa jornada começa agora! Fala, guerreiro Jedi! Bom dia, professor Marcio Santos aqui. Bem-vindo ao Código CEO. O tema de hoje você já viu. Falaremos a respeito dessas duas tendências de desenvolvimento de sistemas, low-code e no-code. Esse tema foi sugerido por uma inscrita aqui do canal e que também já foi minha aluna na faculdade, Daiane Medeiros. Tá aí, Daiane, o vídeo que você pediu e valeu pela recomendação. A propósito, se você tem algum tema que gostaria que eu abordasse aqui no canal, deixe um comentário com a sugestão. Eu leio e respondo todos os comentários e será um prazer trazer um tema que seja sugerido por você, caso o tema seja pertinente ao nosso leque de assuntos. E se liga só, a ideia é eu conseguir mostrar toda a verdade sobre programação nessa tendência que está dominando o mercado, hein? Então segura comigo até o final para não pegar a informação pela metade e depois ficar aí chorando sem saber se decidir entre low-code, no-code e programação. Sem mais enrolação, o que é no-code? Como o próprio nome já diz, no-code é sem código. E quando eu falo sem, é sem mesmo. Plataformas no-code são excelentes para quem quer ingressar no mercado de programação, mas tem dificuldade com linguagem de programação, ou não sabem programar muito bem, ou não sabem programar nada. Essas plataformas oferecem uma estrutura completa, basicamente na linha do arrasta e solta, nas quais você vai desenvolvendo todo o seu sistema apenas encaixando blocos na tela. E a construção de aplicações no-code é feita de forma bem simples mesmo. Você não precisa ter nenhum conhecimento em linguagens, basta conhecer a informática e, claro, ter um pouco de raciocínio lógico. Com plataformas no-code é possível você criar sites, aplicativos e sistemas. Você vai conseguir até apps que funcionam baseado em comandos de voz, sem precisar programar uma linha de código sequer. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de algumas plataformas no-code, que eu mesmo já verifiquei e aferi que são bem funcionais. Algumas são gratuitas e outras são pagas, claro. As pagas têm muitas opções adicionais para você usar em seus programas. Para projetos de pequeno port, que não tenham muitas especificidades, como por exemplo, o consumo de uma API para a integração de sistemas externos, a opção no-code é bastante interessante. Aqui no canal, inclusive, eu tenho um vídeo em que eu falo a respeito da trilha do programador back-end e um dos requisitos é que este programador saiba fazer integrações por meio de APIs. Confere depois esse vídeo. É esse que está aparecendo aqui do lado, nos cards e na descrição. Voltando à plataforma no-code. Se o seu propósito é criar aplicações mais robustas, talvez a escolha do low-code seja mais interessante para você. Ah, e segura comigo até o fim desse vídeo que eu vou te mostrar que sim, é possível ganhar dinheiro e muito dinheiro trabalhando com plataformas no-code. Segundo tópico, o que é low-code? Low-code é basicamente similar ao no-code, mas enquanto o no-code você não precisa programar, o low-code você precisa conhecer sobre programação para conseguir desenvolver suas aplicações. A diferença é que o low-code proveja uma interface pré-moldada para você programar e em cima dessa interface pré-estruturada é que você vai programando pequenas funções até gerar sua aplicação completa. Ah, e não dorme na selva, hein, Guerreiro Jedi? Lá no meu Instagram eu sempre posto dicas rápidas de computação. Se você ainda não segue o perfil do código SEO, segue lá. Meu perfil está aparecendo aqui na tela e na descrição. Um exemplo clássico de low-code é o WordPress, que permite você gerar um site completo sem ter que programar nada. Mas, se precisar programar algumas funções, ele também te dá essa possibilidade. E cá entre nós, o WordPress é tão completo que se você tiver uma base de conhecimento de como utilizá-lo, você consegue criar um site completo e profissional em algumas horas. É horas mesmo que eu falei. Claro, para você conseguir chegar nesse nível de conhecimento, você precisa de um curso que te mostre o caminho das pedras. Mas vou te ajudar, filhote. Deixarei aqui na descrição desse vídeo um link para o curso Páginas Pro, que ensina você a trabalhar profissionalmente com WordPress. Confere aí depois no primeiro link da descrição. Mas se seu interesse é criar sistemas desktop para computador e aplicativos para celular, Android, iOS, eu vou deixar uma lista completa com as melhores plataformas low-code que eu conheço. Combinado? Esses links estão aqui na descrição também. Confere lá. Agora seja bem sincero aqui comigo. Esse conteúdo está te ajudando? Pô, se tiver, já aproveita para se inscrever aqui no canal. Marca bobeira não, filhote. Tenho dois vídeos por semana ajudando você a caminhar melhor no mundo da programação, além de ganhar dinheiro de verdade. Ah, e não esquece de ativar o sininho para receber todas as notificações sempre que eu postar um conteúdo novo, beleza? Qual a diferença entre no-code, low-code e programação? Talvez você já tenha percebido que existe uma boa diferença entre no-code e low-code e no-code. Bem como existe uma diferença entre o público que consome este tipo de plataforma. Isso significa que existe uma diferença ainda maior para a terceira categoria, que é a de programação. Essa, acredito, seja a que a maioria das pessoas já está acostumada. A programação depende basicamente que você desenvolva uma aplicação do zero. E para isso você precisa conhecer bem a linguagem de programação que estiver utilizando, bem como todas as suas dependências. Bibliotecas, frameworks, integrações, paradigmas, IDEs, etc. Não existe nenhuma restrição que impeça um programador trabalhar com no-code ou low-code. Na verdade, programadores terão até mais facilidade em utilizar esses dois tipos de plataforma, uma vez que terão uma lógica computacional bem apurada, agilizando ainda mais o processo de criação de um software de computador ou um aplicativo. Novamente, ressalto para que você dê uma olhada nos links de plataforma low-code que deixei na descrição. A lista está muito completa, com as melhores plataformas do mercado. Ah, e sempre que surgir uma plataforma que eu veja que é importante inserir, eu vou inserir. Combinado? E se você ainda não curtiu esse vídeo, a hora é agora, hein? Ajuda esse vídeo a chegar para mais gente. Pô, nem custa nada. É só clicar no joinha aqui embaixo. Ajuda o tio Márcio aí. No-code e low-code requer conhecimento em linguagens de programação? Low-code não requer conhecimento em programação. Afinal, você não vai programar nada. Você vai desenvolver aplicações do começo ao fim, só na base do clica e arrasta. Já low-code vai requerer um conhecimento em programação. Inclusive, é muito comum os sistemas low-code estarem atrelados à linguagem de programação específicas. Por exemplo, low-code para Python, low-code para PHP, low-code para Java, low-code para C-sharp, low-code para C++, JavaScript, enfim. Existe programador low-code ou no-code? Não existe programador no-code. Pois, como eu falei, o modo no-code não requer programação. Logo, não tem programador no-code. Porém, existe programador low-code. Uma vez que para lidar com esse tipo de de plataforma, a pessoa precisa conhecer ao menos uma linguagem de programação. Quais são as plataformas low-code e no-code que existem no mercado? Existe alguma gratuita? Como eu já comentei, existem várias plataformas low-code e no-code no mercado. A maioria delas oferece a opção de você ter um plano gratuito para experimentar a estrutura. Essas mesmas plataformas oferecem planos pagos que variam muito de acordo com o tipo de ambiente, web, mobile, desktop, a linguagem, no caso do low-code, o tamanho do time de trabalho. Adianta que se você trabalha sozinho, ainda que você contrate um plano pago, o custo será muito baixo em relação ao valor que você pode ganhar por mês com seus sistemas. Dá para ganhar dinheiro sendo programador e trabalhando com plataformas no-code ou plataformas low-code? Sim, dá para ganhar muito dinheiro trabalhando com plataformas no-code e plataformas low-code. Claro que o ideal é você escolher uma plataforma confiável. E quando digo confiável, estou querendo dizer que tenha aderência a várias linguagens, no caso do low-code, que se adapte a aplicações web, desktop e mobile, que tenha um bom suporte por chat, telefone, e-mail ou por chamados, além de um FAQ completo para te ajudar, que não seja muito cara para desenvolvedores autônomos, freelancers, enfim, que possibilite utilizar a plataforma em ambiente web ou desktop, que tenha uma boa usabilidade em menus de ajuda dentro da própria aplicação. Tomei o cuidado de listar aqui na descrição do vídeo apenas empresas que atendem a maioria desses requisitos, beleza? E essas dicas que dei aqui no vídeo você também pode receber diretamente no seu e-mail, sabia? Semanalmente, eu mando um compilado por e-mail com várias dicas, macetes, recomendações de curso. É um compilado que eu envio só para os amigos mais próximos. Se quiser fazer parte da minha lista de amigos, é só assinar a newsletter do Código CEO. Deixei também o link na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado deste vídeo sobre low-code e no-code. Vou deixar mais dois vídeos aqui na tela que serão um complemento deste conteúdo. Confere assim que acabar esse vídeo, beleza? Por hoje é isso, Guerreiro Jedi, a gente se fala no próximo vídeo. Espero você, grande abraço e que a força esteja contigo! Tchau!